Muito obrigado, Sr. Presidente. E o senhor Newton dos Santos, em nome do qual eu cumprimento os senhores e senhoras vereadores presentes, a bem como dessa gestão e da gestão vindoura que se encontra na plateia, ao público presente e aos que nos acompanham por outras mídias. Eu inicio minha fala pedindo licença ao brasão, à bandeira e ao hino dessa cidade. Eu inicio minha fala pedindo licença aos presidentes que estão na parede dessa Câmara. Eu peço licença às famílias fundadoras dessa cidade, às famílias que construíram essa cidade e às que foram tão bem recebidas de outras cidades no seio de Limeira. Nós acompanhamos um capítulo negro da nossa história política, que foi a inversão total e quase que completa das dez medidas anticorrupção que foram propostas pelo deputado federal Onyx Lorenzoni. Infelizmente para nós, o representante que nós temos em projeção do nosso legislativo, ele concordou com quase todas as inversões que ocorreram nessa votação. Isso infelizmente para Limeira e para os vereadores da bancada que estão aqui, que sofrem o reflexo dessa ação, o povo esteve ontem na rua aqui em Limeira. Esse foi o resultado de mais um movimento. Eu participei em 83 e 84, durante o movimento das diretas já. Eu participei em 1992, no movimento de cara pintadas. E 30 anos depois, esse povo ainda tem que ir na rua para poder dar conta dos resultados mal vistos pela sociedade, advindos dos legislativos superiores do município. Eu, humildemente, senhor presidente, eu gostaria que o senhor ponderasse junto aos vereadores dessa casa, para que pelo menos uma nota de repúdio com relação a essa votação, que foi proferida pelo senhor deputado dessa cidade, que foi eleito também por essa cidade, para que algo possa salvar essa Câmara. No movimento ontem, eu tive contato com dezenas de pessoas, elas estão extremamente insatisfeitas com o posicionamento nulo dessa Câmara com relação a esse assunto. As pessoas necessitam que os senhores e as senhoras se pronunciem, seja a favor, seja contra, seja por orientação partidária, seja por vontade própria, seja por consciência, por favor, se manifestem. A população está solicitando isso, e antes que um mal social maior ocorra, seria de extremo bom tom que essa Câmara se pronunciasse a respeito da votação mais especificamente do senhor e o deputado Miguel Lombardi. As pessoas estão comentando em toda a cidade a respeito desse mal feito aos olhos da população, e que ele esclareça de forma oficial e popular o que o levou a tanto. Nós entendemos que existe uma orientação partidária, que isso eleva a responsabilidade do deputado, do deputado estadual, do federal e dos vereadores, mas que, como tábua de salvação, ele ainda teria o direito de se abster. Porque eu estive lendo atentamente o estatuto do partido, que atualmente está o senhor Miguel Lombardi, e ele diz que todo componente é obrigado a seguir as orientações, não pode contrariar as orientações do partido. Abster-se não é se contrariar. Seria de extremo bom tom para a população com quem eu conversei ontem, que foram só comigo mais de 600 pessoas, que essa Câmara se pronunciasse de forma oficial a respeito desse ocorrido, e eu venho trazer esse recado de bom grado, em função dos 33 anos que eu frequento essa Câmara. Eu agradeço imensamente poder ocupar novamente essa tribuna, eu agradeço a paciência das pessoas presentes, das pessoas que nos ouvem, aos senhores e senhoras vereadores, por sempre me receberem de forma muito agradável. Agradeço, senhor presidente, esse espaço aberto, e coloco-me à disposição de vossa excelência para o que for necessário. Muito obrigado. 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 Obrigado.